Além das rodovias que estão com bloqueios, outra ferramenta que será utilizada pelos manifestantes que não aceitam o resultado da última eleição será convencer o comércio com a necessidade de paralisação. Uma reunião no começo da manhã desta quinta-feira, na Associação Empresarial de Rolim de Moura, os empresários discutiram sobre uma paralisação no comércio local. O fechamento das empresas ficou decidido que depois do meio-dia de quinta-feira, sexta-feira e sábado não irão abrir as empresas, após meio-dia e sábado não vai abrir e ficou acordado várias empresas que já aceitaram. Acho correto, nós precisamos ajudar, nós precisamos colaborar e quem puder estar ajudando peço que vá até a gente, pois é necessário ajuda, tanto de doações quanto principalmente de pessoas para que essa coisa funcione e que nosso país vá para frente. Alguns vão, outros vão ter que voltar para suas empresas, creio que depois de meio-dia o pessoal vai. Lembrando vocês que vai sair dois ônibus, estamos definindo horários aqui para sair os ônibus, para levar quem não tiver, até porque a gasolina está em falta na cidade, diesel também tem pouco, então para evitar gastos desnecessários, para ir e vir terá dois ônibus, acho que dois horários do dia. A presidente da Associação Empresarial de Rolim de Moura falou sobre o que motivou a reunião com empresários sobre essa pauta de paralisação. Nós fomos procurados por nossos associados, ao qual nós representamos, solicitando a nossa ajuda para que nós pudéssemos nos posicionar em relação às manifestações. Então a CIRM convocou os associados ontem à noite mesmo para essa reunião hoje, às oito horas da manhã aqui na CIRM. Tivemos uma adesão muito grande e muito importante para que nós então possamos tomar rumos, para que nós possamos organização, termos organização e podemos ajudar nessa causa que é importante também. Respeitando sempre quem é do lado oposto, porque a gente precisa das opiniões diversas para que tudo continue andando da melhor forma. Mas a CIRM, a pedido dos nossos associados que estão em manifestação, a gente está aí abraçando essa causa e colaborando para que a gente consiga ter um melhor resultado. Foi decidido aqui na reunião que o comércio, aqueles que estão aqui, nós já solicitamos aqueles que não puderam vir, que será fechado quinta à tarde, após o meio-dia, sexta depois do meio-dia e sábado não vai abrir. Mas o que é isso? Não é só fechar o comércio, nós estamos juntando força. Essas empresas que vão fechar os seus comércios é para convidar os colaboradores, eles, para irem até o movimento. Ou seja, de forma pacífica, respeitando as opiniões diversas. Aqueles colaboradores que não são a favor da causa, eles se sentem e estão no direito de não ir, claro, respeitando sempre. Então nós estamos aí convidando as empresas que não estão presentes. A CIRM vai divulgar uma lista de todos os associados. Teve mais de 60 associados hoje que estiveram conosco e solicitando aí esse apoio às manifestações. Cada associação, ela está fazendo o seu movimento, né? Sabemos de algumas aqui ao redor, mas isso fica a cargo de cada local para eles estarem aí juntamente com os seus associados para estar participando, vendo se vão aderir. Mas o Rolim de Moura está fazendo esse movimento juntamente com os nossos associados, que são uma grande quantidade que foi solicitado e nós aí decidimos por abraçar essa causa.